Ai, bom dia galerinha, eu tive uma noite muito legal, mas eu também tive um pesadelo no meio da... Nossa, a porta tá aberta, caramba que estranho, essa porta nunca ficou aberta, e será que tem alguém aqui em cima? Caramba, eu tô com medo, eu tô com medo, pera, 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 ah, 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 nossa, caramba, não tem ninguém Eu acho que eu esqueci a porta ligada, eu deixei a porta aberta, caramba, eu sou um burro mesmo, nossa, será que alguém ligou pra mim? Vamos conferir aqui o meu celular, é, ai, caramba, essas portas tão loucas hoje, alô? Alô? Nossa, ninguém tá atendendo, que estranho Vamos colocar o celular de volta aqui porque ninguém tá me atendendo Eu vou tentar falar com o Pixelossauros Pra ver se ele não viu ninguém entrar na minha casa porque a porta tava aberta Pixelossauros, ô Pixelossauros Pixelossauros, Pixelossauros Você viu a porta aberta da minha casa, né? Você viu quem abriu? Não? Caramba, que estranho A porta tava aberta e eu jurava que eu não tinha esquecido de fechar Hum, que estranho Mas, tudo bem Nossa, eu jurava mesmo, que estranho Pixelossauros, o que você quer que você tá me chamando aí que nem louco? É, tem alguém aqui? O que? Cadê? Pixelossauros não me assusta Não tem ninguém aqui Galerinha, o Pixelossauros falou que tem alguém aqui Eu não vi ninguém Caraca, que estranho Pixelossauros, eu não vi ninguém aqui Você que tá mentindo pra mim, né? É, e não tem ninguém aqui E não tem ninguém no meu quarto Com certeza, isso faz parte dessas suas brincadeiras Né, Pixelossauros? Você sabe que o Pixelossauros tem medo, tá? Então, não é pra fazer mais essas brincadeiras comigo Porque eu não gosto dessas suas brincadeiras Pixelossauros, eu vou até na minha casa Porque você tá muito chato hoje Tá me... Ai, cadeira chata Você tá me assustando E tá fazendo um monte de coisa chata comigo Eu não gostei E eu vou, sei lá Eu vou sentar no meu sofá e assistir TV Ah, nossa O Pixelossauros é muito chato Ele fica fazendo brincadeira pra me assustar Só que em vez de me assustar Ele assusta o Pixelossauros Ah, mas Nossa, que raiva, hein? Eu fico muito bravo Porque o Pixelossauros Fica fazendo essas brincadeiras Nossa, que raiva Eu vou, eu vou sentar aqui no meu sofá Porque eu não quero mais falar com ninguém Eu só vou assistir a minha TV aqui Mas é essa agora O Pixelossauros tentando me assustar Ah, nossa Vê se pode Ah, não tem nada pra assistir nessa TV TV chata Não passa nada nunca Ah, eu fico com raiva Ah, deixa eu... Já sei, eu vou... Eu vou, sei lá Eu vou no meu quarto Eu vou dar uma dormida Porque eu cansei de ficar aqui É, que é isso? Caramba, que é a janela? Que é isso? Caramba, meu Deus Socorro Ai, como assim? Caramba, galerinha Vocês viram? Vocês viram? Tem alguém na janela? Caramba, eu tô com muito medo Meu Deus Nossa, pera Eu vou desmaiar Caramba, tem alguém aqui na minha janela Eu vi Eu vi o Pixelossauros Não tava mentindo Pixelossauros, você tá bem? Caramba, ele tá aqui Pera, pera Ele sumiu Ai, não Ai, não, isso não é bom Caramba, Pixelossauros Pixelossauros, socorro Tem alguém aqui na minha janela Pixelossauros, me ajuda Tem alguém aqui na janela Pixelossauros O que? Eu, eu, eu não tô brincando Ele acha que eu tô mentindo Caramba, eu tô com muito medo Meu Deus Pixelossauros Tem alguém me observando E ele tava na minha janela É sério É, você viu É, que cor era aquele cara que você tinha vindo Visto, vindo Ai, meu Deus Começou a chover Vai logo Pixelossauros, odeio chuva Que cor era o cara que você tinha vindo aqui na janela Ai, meu Deus Tinha visto aqui na, na floresta Qual era a cor dele? O preto Ele era todo preto Pareceu uma sombra É, é sério Meu, meu Deus Galerinha Caramba, eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Galerinha, galerinha, galerinha Socorro, socorro Meu Deus Eu tô com muito medo Eu vou na minha casa Pera, eu vou, eu vou Caramba Eu nunca mais quero entrar naquele quarto Já sei Eu vou no meu compartimento secreto E vou dormir aqui Essa noite Porque eu não quero dormir Na minha casa Eu tô com medo Eu tô com medo